Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Luan e hoje eu vou trazer um produto que muitas pessoas que são um pouco mais antigas, até mais velhas que eu, se eu não me engano, vão gostar bastante, que é um, digamos, um Game Boy com uns games retro muito bacana, que seria esse daqui ó, eu não tenho bem o nome, mas o nome dele na caixa, deixa eu pegar aqui pra vocês darem uma olhada, tá escrito Sup Game Boy, eu comprei ele lá na Amazon e resolvi trazer aqui pra você porque eu gostei da intenção dele e principalmente do preço, nós temos 400 jogos aqui, retro, aqueles antigos e logo depois da vinheta eu vou te contar um pouquinho mais sobre ele e falar uma review bem básica sobre ele também, que se vale a pena comprar ou não. Se você não me conhece, meu nome é Luan e eu trago conteúdo de tecnologia aqui pro canal, se você gostar do conteúdo se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo e caso você queira comprar esse Game Boyzinho aqui, eu vou deixar o link na descrição pra você, beleza? Ele tem tela colorida, tem som, ele só não salva o game, isso que eu achei um pouco ruim, mas de restante eu vou mostrar ali na bancada pra você, que é algo bem legal e que olha, pode tornar o dia das pessoas muito mais bacana com um gamezinho desse daqui que custa muito baratinho. Vamos lá então pessoal, esse daqui é o Game Box de 400 jogos em um, são games retro, construçãozinha dele bem simples, construção toda de plástico, um plástico relativamente ok de qualidade, pelo preço a gente não pode esperar muito. Aqui no meio nós temos o botão reset pra ele reiniciar o jogo, eu vou mostrar como funciona cada coisa dele. Aqui do lado nós temos um botãozinho de volume, tá? Não sei se dá pra vocês verem aí, ó, é uma rodinha, só subir e descer ela, subir, aumenta o som, diminuir, diminui o som, simples. Desse lado não temos nada, na parte de cima nós temos o botão pra ligar ele, é igual chavinha de controle, ó, ligou, desligou, liga bem rápido, não tem que carregar nada. Temos a entrada USB, micro USB pra você carregar e uma entrada que parece ser de fone de ouvido, mas não é, tá? É uma entrada pra você conectar na sua TV que vem também dentro ali na caixa que eu vou mostrar daqui a pouco. Aqui na parte de trás nós temos, aqui ó, tem as inscrições também, ó, TV, 5 volts e on-off, beleza? Beleza? Temos uma bateria aqui dentro que vem fora do aparelho, é aquelas bateriazinha de caixinha de som, sabe aquela caixinha de som da China que você compra? É a mesma bateria, tá? Pra você encontrar ela não é difícil, você procurar no AliExpress é, provavelmente você encontra até com maior capacidade. Isso aqui tem 1020 mAh, beleza? Colocou aqui dentro, fechou, já era, só isso, não tem segredo, tá? Aqui nós temos o produto, eu vou ligar ele, deixar ele ligadinho aqui, ó, ó, nós conseguimos, aumenta e diminui o som aqui, deixa eu só mostrar o que vem dentro da caixa agora, tá? A caixinha desse meu, essa caixinha aqui, é uma caixinha simples, tá? E tá dizendo aqui, ó, Gamebox 401, o Plus, versão Plus, que ele tem suporte a um Gamepad externo, com Dolby Against, não sei o que seria isso daqui, tá? Mas eu já vi uma versão dele, que vem com o controlinho, tem esse desenho aqui, só que ele tem um controlinho por fora, pra você jogar, deixar ele conectar na TV e jogar. Mas dá pra você usar ele, eu vou dar uma dica aqui pra você depois, que dá pra você utilizar ele também, tá? Aqui do lado tem o que vem dentro, na parte de trás igual, é uma caixinha bem simples, tá galera? Temos aqui algumas especificações que eu não vou nem ler, porque tá dizendo aqui, ó, a única coisa importante que eu achei aqui é isso daqui, ó, 6 horas de jogatina contínua. Então, tem 6 horas aí de carga, não testei tudo ainda, mas, se tá dizendo, vamos acreditar, né? Aqui nós temos, vamos começar pelo cabo mais simples, pelo cabinho de carregamento, você pode usar o seu celular, eu carrego aqui com o celular normalmente, não dá problema nenhum. E temos esse cabinho aqui, que é o cabo AV, tá? Esse aqui é pra você jogar na TV. Eu fiz um take aí pra vocês darem uma olhada, como funciona na TV, eu já vou passar aí pra vocês darem uma olhada. Mas ele funciona dessa forma aqui, ó, você vai conectar isso daqui em cima aqui, ó, do Game Boy, ele já vai apagar achando que tá na TV, mas não, não tá na TV. Então, se der algum mau contato aqui, provavelmente pare de pegar. Mas isso aqui tá funcionando normal, tirou e aparece, tirou, ele colocou, ele some. Isso aqui é pra você conectar atrás da sua TV, áudio e vídeo, beleza? O único adendo disso aqui é que o cabo é bem pequenininho, tá? Então, se você for colocar na sua TV, você vai ter que jogar praticamente colado na TV. Temos um manual de usuário, bem simples, tá? Não é nenhum manual nosso, que manualzão. Mas tem o básico pra você, ó. Tem como você colocar aqui ensinando você conectar na TV. Tem alguns problemas aqui, soluções de problemas. Mas, manualzão simples, inglês, mas que pode ser útil dependendo do que você estiver enfrentando aí que o seu aparelhinho, tá? Pelo valor dele, por R$ 40,00, eu achei que assim, tá bem, bem pago, tá? Ou então, primeiramente, falar dele aqui em si. Temos uma telinha bem básica aqui, mas é uma tela colorida. Então, você consegue jogar à noite. Pra vocês terem uma noção, se eu virar pra cá, perde todo o contraste. Se eu virar pra cá, fica muito claro. Então, aquela telinha, lembra aqueles tablet mais China mesmo, que vendia quando começou a popularizar os tablet? Então, essa telinha é igualzinho. Dependendo do ângulo de visão que você fica, ela fica horrível pra você enxergar, tá? Aqui nós temos o idioma inglês e chinês apenas, tá? Temos o botão Start, Select e Reset, e os botões de jogo. O Start é pra você entrar. Aqui tá os jogos. Eu vou passar um a um aí, se você quiser dar uma olhadinha, vai dando uma pausa aí. Só pra você ter uma noção de quais jogos vêm, porque eu acho que não tem uma lista exata de quais eles vêm. Eu vou passar todos, então você vai dando uma pausa caso você tenha interesse, beleza? Mas, o joguinho aqui, ele tem uma boa resposta. Eu vou abrir um aqui pra gente dar uma olhada. Ele tem uma ótima resposta nos controles, isso que é bem legal, tá? Eu achei que seria com o delay ridículo, mas não, não foi. Tem bastante jogos, eu separei alguns nomes aqui que eu tava jogando. Ele tem o Pac-Man, Pinball, Super Mario, Mario Bros, Robocop, Bomberman. O único adendo é que ele não salva os jogos, tá? Onde você parou, acabou essa última página e voltamos. O único adendo é que ele não salva os jogos, não memoriza aonde você parou. Então, perdeu o jogo, vai começar do zero, desligou, vai começar do zero. É o único adendo que eu achei que poderia ter mexido nisso aí, tá? Mas, pra tornar ele, digamos, perfeito, né? Porque ele é barato e tem uma proposta muito boa. Vou entrar agora aqui, vamos entrar no Pac-Man, ó, pra vocês terem uma noção. Escolhi o jogo, aperto Start, ele já inicia. Eu tive um probleminha na hora de estar carregando. Se eu estivesse carregando, ele não inicia o jogo. Não sei se isso pode acontecer com todos, mas, se não tiver iniciando aqui o seu jogo, pode ser que tá carregando aí, você tem que tirar. Eu tiro ele e carrega normal. Vamos lá, vou dar um Start aqui, ó. Ó, musiquinha original e tudo, ó. Vou até baixar, vai que me dá um Strike, que daí depois é ruim pra resolver. Então, ó, tá funcionando normal. Dá uma olhada, ó, o tempo de resposta do controle é muito bom até, levando em consideração o valor, né? A gente tem outros produtos que são mais premium, mas, levando em consideração o preço que eu paguei, galera, difícil achar alguma coisa com um custo-benefício melhor. Aqui na cidade, até na loja, eu acho que a gente encontra até por um outro preço, um preço um pouquinho mais caro, a pronta entrega, tá? Esse aqui eu comprei na Amazon, eu vou deixar o link pra vocês aí. E eu acho que eu vou morrer. Não, não vou. Eu tô tomando cuidado pra não dar reflexo aí na tela pra vocês darem uma olhada. Acabo que não vejo como que tá. Ó, tá funcionando muito bem, galera, ó. Aí, por exemplo, você quer pausar o game, você consegue pausar, você aperta o Start aqui, ele pausa, tá? Você não precisa ficar jogando continuamente, você consegue pausar. Aí, se você quiser voltar pro menu, você tem que apertar o Reset. Aí, ele não salva. Imagina, ó, dá uma olhada aqui, ó. Reset. Voltou pro começo. Isso é em todos os jogos, tá? Você consegue pausar e consegue voltar. Funciona no Super Mario também. Uma coisa que eu notei, que no Super Mario, ele não tem todas as fases, tá? Então, eu acho que não é o jogo completo em todos. Mas, pra passar o tempo, pra você dar pro seu sobrinho, conhecer os jogos antigos, porque, assim, eu não tive oportunidade de jogar esses jogos, assim, vamos dizer, nos consoles originais. Eu tive a oportunidade de jogar no Polystation. Quem teve o Polystation na época que foi famoso aqui no Brasil, deixa um comentário aqui embaixo. No caso, na época, eu não tinha condições de ter um videogame, digamos, original. Então, eu ganhei um Polystation e jogava muito desses joguinhos assim, 8 bits, né? Já morri. Faz parte. Temos aqui uma interface bem legal. E eu vou deixar... Nossa, tô jogando bem pra burro, né? Muito bom. Vamos voltar aqui pro início. Nós temos Pinball também. Eu gostei bastante do Pinball, que ele tem uma interface bem legal, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Algo bem bacana. Deixa eu dar um start, ó. Dá uma olhadinha. É uma interface bem legalzinha, ó. Tem uma musiquinha que enche o saco, mas é só diminuir aqui. Mas aí você não vai ouvir o barulho aqui da bolinha, né? Bem legalzinho, né? Pra passar o tempo, galera. E é bem portátil isso aqui. É menor que a minha mão, pra vocês terem uma noção, ó. Resetou. Volta pro início. Volta pro... Nossa, eu coloquei em inglês, em chinês. Ó, eles mudam a música em chinês. Eu não tinha reparado nisso, não. Ó, aqui não tem música. No chinês tem música. Que preconceito. Mas é isso, galera. Ó, na hora que ele tá carregando... Deixa eu pegar o cabo aqui pra mostrar pra vocês. Deixa eu pegar aqui. Na hora que ele tá carregando, ele mostra também, tá? Vou desligar ele aqui pra mostrar pra vocês. Ó, ele acende uma luzinha bem fraquinha aqui. É, no vídeo até tá forte, mas pra mim tá fraquinha aqui. Uma luzinha aqui mostrando que tá carregando. Quando tá carregado, ele desliga a luz, tá? Então é algo bem simples, mas que pode garantir várias horas de jogo aí. Eu vou deixar agora rodando um trechinho, que eu conectei ele na TV, pra você tá jogando com ele na TV, pra vocês terem uma noção como que fica. Então a gente tá aqui, eu vou mostrar pra você agora como funciona diretamente na TV. Eu liguei o cabo AV lá atrás, né? O vermelhinho com o amarelo. No caso, tá sem sinal. O cabo aqui, ele não tem uma distância muito grande, tá? A gente vai conectar aqui em cima, ó. Ele já começa a dar uma paradinha. A gente encaixa. Dá pra mim aumentar. O som não dá pra aumentar e abaixar aqui, tá? Somente pelo controle da TV. Tá funcionando, só que ele apaga a tela e começa a funcionar na TV. O legal seria comprar um cabinho um pouquinho maior, né? Pra você conseguir sentar no sofá da sua casa, coisas do tipo. Pra ter um controle um pouquinho maior, porque eu achei bem pequenininho esse aqui, viu? O tempo de resposta é bem bacaninha. Não tá dando problema nenhum. Morri do nada, não sei nem como. Mas, tudo bem. Funciona bem legalzinho, tá funcionando tranquilo. Apenas por um cabinho. Então, se você comprar um extensorzinho aqui, ó. Você vai conseguir utilizar aí tranquilamente na TV da sua casa, tá? Pra você jogar de longe, né? Senão você vai ter que ficar colado na TV. E a resolução, bem legalzinha. A TV aqui, ela tem... Ela é resolução 4K, mas tem uma resolução legalzinha. A telinha dele, como vocês já viram, a resolução não é tão grande, mas... Ela tem um brilho bem legal. E se você viu aí, vocês viram que fica bem perto da TV, porque a gente não tem um cabo muito grande, tá? Então, se você conseguir um adaptador P3 aqui, ó. Um extensor P3. Seria bem bacana. Eu acho que é P3 esse aqui. É o mais fino que o fone de ouvido, tá? É aquele um pouquinho mais fino. Então, se você conseguir, você pode conseguir jogar aí no sofá da sua sala tranquilamente. É bem bacana, né, galera? Pelo preço, eu gostei bastante, tá? Então, me deixa aqui embaixo um comentário do que você acha desse produtinho aqui. Se você tem vontade de comprar, se você jogava na época que tinha esses jogos aqui. Me comenta aqui embaixo qual jogo você sentiu falta dessa época, porque eu não conheço todos, beleza? Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo. Muito obrigado por ter assistido. Eu espero ter te ajudado. E tchau!